Nesse livro, acho que eu coloco até mais perguntas do que respostas, tá? Tem muitas perguntas que eu também fico igual você, cara, na crise de ausência ali. Pô, como que os caras sabiam isso? Não sei. Pode ser por experimento, pode ser que a gente sabia muita coisa e se perdeu, né? Com guerra, com destruição, e pode ser realmente que a gente perdeu um conhecimento que já vinha, né? E se ele evoluísse, talvez a gente já estivesse em outro patamar hoje. Ou pode ser que realmente eles tinham acesso a uma consciência que a gente não faz ideia de onde vem, né? É, se parar a pensar, o próprio Einstein, ele desenvolvia suas teorias primeiro imaginando. Basicamente num estado meditativo quase. Recebia o insight do universo e depois testava. Ele mesmo falava, a imaginação é mais importante do que o conhecimento. E o Einstein também acreditava bastante, assim, nessa questão de você usar realmente a realidade virtual pra você. E isso também, cara, puta, você tocou num ponto aí, Petri, muito, muito importante. Porque o que a gente tem hoje em dia, principalmente, né, com redes sociais e agora a galera cada vez mais conectada, é o seguinte, se você fala qualquer coisa que não tá comprovado, vem o soldadinho da ciência e fala assim, você não pode falar isso! É o padre da ciência. Exatamente, então assim, do mesmo jeito que a religião na Idade Média cortava as asinhas dos possíveis cientistas na Era da Razão, hoje a gente tá fazendo o oposto. Hoje a galera que é da ciência não deixa mais quem quer pensar, pensar. Porque se você pensar algo que não tá comprovado, é como se você fosse um picareta, um charlatão. Então se você tiver uma mente questionadora, cara, hoje você é o cara que tava, que era o galileu ali da época. Então o que acontece, quando você usa a imaginação e você fazer ciência, é você imaginar coisas esdrúxulas, né, teorias esdrúxulas, criar teorias na sua cabeça, criar pensamentos que você realmente sai da casinha pra você chegar em alguma conclusão. Só que hoje, com a ciência, tipo assim, as pessoas perguntam, qual artigo tá isso? É a nova religião, né? É a nova religião. Qual versículo da Bíblia tá escrito isso aí? Exatamente, o PubMed virou a Bíblia, exatamente. Então qual artigo que tá isso? Cara, não tem, né? Só tô pensando, tô imaginando, né? Não, o próprio Einstein, eu li a biografia dele e a parte mais interessante que eu achei é que ele começou a falar que o éter não existia. Porque tudo era explicado pelo éter até então, né? E ele começou a imaginar, tá esquisito esse negócio de éter, acho que não existe. E os caras ficaram muito bravos com ele, que ele dizia que o éter não existia. Eu acho que foi antes dele até que os caras falaram do éter, não? O que eu vi na biografia dele é que ele foi o primeiro a falar que não era pelo éter, ou que o éter não existia. Eu não me lembro dessa questão do éter, porque inclusive o éter foi uma das teorias da que sofreu a navalhada de Ockham. Porque era assim, pra que precisa do éter, cara? Entendeu? Tipo assim, a navalhada de Ockham é tirar tudo que é desnecessário pra você chegar mais perto de uma realidade viável, plausível. Eu lembrei, a explicação que os cientistas da época davam é que a luz viajava pelo éter. As informações viajavam pelo éter. E aí o Einstein falou, não, esse negócio do éter não é bem assim, não existe. Perfeito, é do Walter Isaacson, né? É isso aí, na capa azul aquela. Eu amo essa biografia dele, cara. Tudo aqui que tá entre nós é o éter, né? Era o que diziam na época. Era o que diziam. E aí ele falou que não, e ele foi muito odiado na época. Ele era tratado como louco até. Até ele ser vangloriado, ele era tratado como um maluco. Na real, eu acho que em 1919, o cara conseguiu comprovar num eclipse, assim que acabou a Primeira Guerra Mundial, teve um cara que conseguiu fazer a teoria da relatividade e comprovar ela com o eclipse. Por que que ele comprovou? Ele comprovou, viu lá a velocidade e tal dos planetas, velocidade de uma estrela. Ele viu que a estrela, ela não seguia uma luz específica, homogênea, ela seguia uma luz curva. O cara conseguiu comprovar que a teoria da relatividade era real. O cara fez um experimento e falou assim, cara, o Einstein tem razão, as equações bateram, a teoria bateu e olhando esse eclipse, deu pra comprovar que o Einstein tava certo, muito mais certo do que o Newton. Isso foi em 1919. A partir só deste momento que o Einstein foi um pouco mais aceito. Até esse momento, cara, ele era tratado como score. Até porque ele não era da patota. E o Einstein, ele só conseguiu ter esse pensamento porque ele era fora da patota, né? Ele ficava lá despachando no negócio de patentes lá e pensando nas teorias dele. Porque se ele estivesse dentro de uma universidade, ele jamais ia ter pensado fora da casinha. Se ele surgisse hoje com a teoria da relatividade e a gente não conhecesse, muito youtuber e cientista ia falar que ele era um charlatão, né? Com certeza. Que artigo que tá esse negócio da teoria da relatividade. Não, com certeza. Ele ia ser espancado, né? No sentido de conhecimento. E provavelmente, se o cara não é um cara forte ali, ele mesmo acredita que, né? Inclusive, até o Prêmio Nobel, cara, eles não deram pro Einstein, né? Pela teoria da relatividade. Eles pegaram uma outra teoria lá. O cara mudou tanto o mundo que até os caras lá do Prêmio Nobel falavam que não dá pra esse cara. E acho que tem isso no Walter Isaacson, né? Que ele fala do Prêmio Nobel. Eu lembro também que ele tentava ser professor nas universidades e ninguém queria. Ele tinha um cara que gostava dele, que mandava a carta de recomendação. E quando iam olhar os trabalhos dele, os caras não contratavam ele porque ele era um maluco. Imagina, cara, você dá aula com o Einstein, cara. E tanto que tem. Ele conseguiu... Eu lembro dessa passagem. Ele foi dar uma aula lá pra uma turma específica como substituto, não sei. E eu acho que o dono da Universidade viu e achou uma bosta o que ele falou. E mandou embora. Não trabalha mais aqui. E o Einstein falou uma coisa também que eu achei muito interessante, cara. Que eu guardo pra vida, assim. E que você falou de aula, eu lembrei de um conselho dele. Porque eu acabei de falar, putz, imagina ter aula com o Einstein. Ele falou uma coisa que eu falei, cara, ter aula com o Einstein devia ser muito, muito top. Por um motivo. Ele falou o seguinte, se você não consegue explicar algo de uma maneira simples, é porque você não entendeu direito. E aí pensando num bom professor, cara, pô, era tudo que eu queria. E tem uma frase que tá nessa biografia também, que eu achei do caralho. Já que ele fala que cada descoberta que ele faz, ele tá descobrindo um pedaço de Deus. Isso eu achei muito legal essa frase. Sempre que eu falo, os caras da ciência ficam brabos comigo e falam que ele não disse isso. Mas eu li na biografia, não sei. Se eu li errado, mas eu achei muito interessante essa... É, ele tinha bastante, né, essa convicção de algo maior e isso era bem legal pra um cientista. Hoje, a gente vê a galera puramente materialista. Inclusive, cara, isso é uma coisa que eu fico pensando. Eu não conheço, eu conheço poucos materialistas que os caras, tipo assim, eles mantêm uma vida organizada, com caras sempre felizes com a vida, assim. E a materialista sempre emburrada, sim. É, não, e eles são meio depressivos, assim, sabe, né? Parece que o cara, não sei, o fato, talvez, dele não acreditar que ele faça parte de alguma coisa maior, talvez dê mais dificuldade de ele ver sentido na vida, sei lá. Tchau, tchau, tchau.